Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Felipe e desde já peço que você se inscreva, ative o sininho para não perder a notificação e me siga no LinkedIn para também fortalecer aí o nosso network, ok? Bom, nos vídeos passados a gente estava trabalhando sobre consultas, a gente fez um exercício sobre isso, ou seja, dentro de uma mesma tabela, a gente realizar uma subconsulta de algum filtro, de alguma informação que a gente queira, então a gente fez um case sobre isso, eu também falei um pouco sobre Union All, então para esses dois cases para a gente praticar. Aqui a gente vai falar um pouco sobre o InnerJoin, que basicamente é uma cláusula onde a gente usa para junção de tabelas quando queremos trabalhar com tabelas distintas, tá bom? Então vamos supor que a gente queira trazer informações dos nossos clientes, né? Então a gente usaria o comando select asterisco from cliente, certo? Para isso a gente rodaria aqui e traíamos a nossa tabelinha, que já estava aqui na impressa, mas aqui a gente traia a tabelinha de clientes com todas as informações, certo? E a partir dessas informações, pessoal, eu vou querer apenas a informação de nome, tá? Bom, e depois disso eu quero também utilizar ali na tabela pedidos, eu quero o ID do pedido, né? Ou seja, se eu vim aqui, ó, site from pedidos e pedir para ele rodar esse código, eu vou querer aqui o ID do pedido, a data e hora do pedido também, né? Para identificar pelo nome, por exemplo, qual cliente realizou cada pedido em nossa tabela, para eu saber em quais datas e horas cada cliente ele realizou esse pedido, né? Então, eu também não quero saber isso de apenas um mês, né? Como a gente pode fazer aqui nas consultas, nas subconsultas, mas eu quero saber de tudo o período, né? Então eu quero realmente juntar essas tabelas. Para realizar essa união, a gente vai utilizar a cláusula join, com o join a gente realiza junções entre colunas de tabelas distintas, e nesse caso usaremos o inner join, ok? Bom, e a trabalhar com o join, a gente também é importante referenciar os campos, né? Ou seja, identificar de qual tabela cada campo virá. Isso é uma questão de boa prática. Então, como ficaria no nosso caso? Eu vou botar um select, c.nome, vírgula, p.id, vírgula, p.data, hora, pedido, né? Então, ó, aqui tá a minha informação, data, hora, pedido, ok? Bom, posteriormente disso, eu faria um from aqui, e clientes, eu vou referenciar como c, ok? Porque aqui a gente tá referendo c, ponto, da tabela clientes, eu quero o nome, da tabela produtos, pedidos, né? Que eu referenciar como p, eu vou querer o id de lá, e a data da hora pedido, ok? Isso, from clientes, e aí, a gente dar o inner join aqui, né? Pedidos como p, referenciado como p. Isso, opa. Isso, on. O que ele vai usar como parâmetro pra essa união? O cid com o p.id cliente, né? Ou seja, o meu id do cliente aqui, ele é o mesmo que o id do c.id aqui da tabela clientes. Utilizando isso, e executando aqui a nossa cláusula, a gente tem o nome, que veio da tabela clientes, através do id, certo? E com isso, ele fez a junção ali, de data, hora, pedido, tá bom? Então, esse é o nosso case de hoje. Espero que vocês tenham gostado, e tenha servido de ajuda aí, para os seus estudos, e até o próximo vídeo, pessoal. Até mais.